Fala galera e bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com um vídeo que eu sei que vocês estavam esperando né então, eu decidi fazer esse vídeo ai até avisar no vídeo passado sobre aqueles envelopes de divinities rich os envelopes de sorte, eu tenho alguns aqui no inventário que eu estou refazendo a compra dos envelopes o que acontece, cada envelope desse custa 1 gold, eu já falei isso no vídeo anterior você compra ele da NPC Phaedra, se eu não me engano, que fica aqui em Crown Pavilion Waypoint ela fica mais ou menos aqui e ele só está disponível nesse evento de Ano Novo Lunar eu vou deixar ai no background passando para vocês ai, o vídeo de eu abrindo todos os envelopes eu consegui juntar 1330 envelopes, ou seja, eu gastei 1330 gold detalhes, como cada envelope você consegue gastar só 16 gold por dia, cada envelope é 1 gold, você consegue comprar 16 envelopes me demorou ai quase uma semana para eu poder juntar os 1330 gold utilizando todas as minhas contas secundárias e depois passando para a conta principal no vídeo ai vocês estão vendo que eu abri aqui todos os envelopes né você consegue clicar com o botão direito eu abri os envelopes com 799 Magic Find uma coisa que é importante eu dizer para vocês abaixa o gráfico na hora que você for abrir um envelope se você for abrir bastante envelope, abaixa o gráfico do jogo porque ele costuma travar o jogo né por causa de você estar abrindo bastante coisa e tem uma animação de uma labareda ali né que é tipo de um fogo de artifício né cada um desse daqui que abre seguinte primeira coisa que você precisa saber você tem que fazer Silver Wastes o meta de Silver Wastes quando você completa o meta de Silver Wastes você ganha mais ou menos 150% de Magic Find ok então como é que eu vejo aqui Magic Find eu aperto H vou no meu menu de equipamento aqui eu no momento tenho 284% de Magic Find ok se eu quiser ver o meu Magic Find real eu venho em achievements rolo lá embaixo e veja aqui que no momento eu tenho 249% o máximo do Magic Find pessoal é 300% porém eu utilizei vários boosters eu vou deixar na descrição aí todos os boosters que eu utilizei mas 789% não é exatamente a quantidade de booster que não é exatamente a quantidade que eu uso para poder abrir eu geralmente vou para quase 900% ou passo um pouco de 900% eu esqueci de 3 boosters aí muito importantes para poder usar 3 coisas que aumentam o Magic Find para poder usar mas 800% é melhor do que nada né então assim a intenção a intenção é quanto mais envelope você conseguir comprar vale a pena ressaltar que nunca comprei esse envelope do Trading Post eu recomendo você a fazer o farm do Gold comprar os 16 envelopes todo dia fazer farm comprar 16 envelopes todo dia esse evento acaba no dia 22 mas ele vai acabar no dia 22 mais ou menos não sei se é uma hora da tarde então eu aconselho você a fazer o seguinte juntar todos os envelopes até o dia 21 e no dia 21 a noite fazer Silver Wastes colocar o seu Magic Find lá em cima o máximo que você conseguir de Magic Find e abrir todos os envelopes eu vendendo aqui esses itens que você dropa você dropa vários itens a maioria dos itens que você vai dropar vai ser um troféu esses troféus aqui são aqueles troféus que não valem nada né você tem que vender no NPC então você vai no NPC vende esses troféus aqui eu garanto que a maior parte das pessoas que tá com Magic Find lá no alto consegue fazer o retorno o que você gastou e consegue fazer mais Gold ainda por exemplo eu gastei 1330 Gold e eu fiz depois 1778 Gold líquido eu ganhei mais ou menos 550 Gold vendendo todos os itens que eu dropei no Trading Post é aqueles aqueles troféus eu vendi no NPC normal né porque você não tem como vender troféu no Trading Post e os itens os outros itens que eu que eu dropei tipo é alguns algumas foods e alguns equipamentos raros e exóticos eu vendi todos eles no Trading Post mais ou menos aí mais ou menos aí 550 Gold eu consegui fazer é vendendo esses vendendo esses esses equipamentos e essas e essas foods então galera se você está com um Gold aí 250 Gold 150 Gold se você está farmando aí para fazer um Gold considera utilizar isso aqui né esse método aqui porque vocês estão vendo aí que com 800% de Magic Find eu consegui 500 Gold é lógico que se você gastar 200 Gold você não vai conseguir o dobro entendeu não é assim que funciona mas pelo menos alguns Gold você vai conseguir se você conseguir colocar o seu Magic Find lá em cima mesmo uma pessoa que tem 50% 100% de Magic Find vai conseguir um retorno se fizer Silver Wastes e se você conseguir poupar todos os os boosters possíveis eu tenho que ressaltar aqui que você precisa de utilizar os boosters quanto mais Magic Find você tiver no seu personagem melhor para você quanto menos Magic Find você tiver pior ok se você pegar e abrir todos os boosters sem Magic Find você vai perder Gold e é isso aí então coloca todos os boosters de Magic Find tudo possível de preferência vê com alguém no mapa e se eles tem também uma Bonfire porque Bonfire te dá 50% eu acho de Magic Find é raro pra cacete mas geralmente alguém dropa nesses eventos aí entendeu então assim espero que esse vídeo tenha sido informativo e ano que vem sei lá vou poder apontar esse vídeo para umas outras pessoas aqui porque sempre quando está chegando esse festival de ano novo lunar é uma hora muito boa para fazer Gold se você tiver conta secundária ou se você tiver algum amigo que possa comprar para você todos os dias os envelopes então é semana que vem eu vou estar com o guia aí e compareça aí nas transmissões ao vivo quinta-feira eu vou fazer uma transmissão de Left 4 Dead se eu não me engano com meu brother Darkship sexta-feira eu vou fazer mais Guild Wars porque eu tenho algumas coisas a fazer ainda no jogo é para poder completar a minha Meteorológicos é sexta-feira de sexta para sábado tem o reset de WW que a gente sempre faz sábado tem Guild Wars de novo provavelmente WW domingo acho que eu vou aparecer ou com Monster Hunter ou com Subnautica lembrando que agora eu estou fazendo transmissão tanto para o Twitch quanto para o Youtube então se você é inscrito no canal e não está recebendo notificação lembra de clicar no sininho aí se você também tem um amigo que está querendo jogar Guild Wars considere compartilhar esses vídeos aqui do canal ou então até o próprio canal para ele que quem sabe a gente consegue fazer uma comunidade maior e é isso aí galera eu sou o Auro mais uma vez e fui até a próxima